Fala aí, meus queridos! Beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu vou lhe passar uma finalização em Mi Maior, certo? É o tema que eu toquei logo do começo desse vídeo, beleza? Então, a jogada funciona da seguinte forma. Eu já começo aqui na corda de número 1, tocando a casa 12. E aqui eu faço um pull-off pegando o 11. Toco o 12 aqui em cima e logo na corda número 1, 0. Então, depois eu faço um ligado da 9 para a 12, isso na corda número 2. Depois que eu toco o Mi solto novamente, eu escorrego para 9, depois eu toco 7, 9 e 0 novamente na corda número 1, que seria a nota Mi. Beleza? Eu toco duas vezes o 7 aqui. Logo depois, na corda de número 3, eu toco 6, 8 e pego na corda número 2 e 1 soltas. Beleza? Depois eu faço um slide, certo? Descendente na corda número 3, seria da 7 para a 6, beleza? E mato aqui na nota Si, na corda número 4, casa de número 9. Logo após, eu toco aqui o 9, certo? Na corda de número 4, casa 9, e a nota Lá solta seria a nota Lá e Si. E aqui eu faço um hammer on, pegando aqui a nota Dó suterido, beleza? Mais uma vez. E aqui eu faço um slidezinho, certo? Pegando aqui da 11 para a 12. Logo após, na corda número 4, 9, 11. Depois na número 3, 9, 11. Agora, aqui na corda número 6, eu pego o Mi bemol, que seria casa 11. E faço aqui o acorde, certo? 11, 10. Depois aqui, 11. E na corda de número 2, 9. Beleza? Agora, eu faço os seguintes acordes. Certo? Eu toco simultâneo aqui, ó. Seria 12, 11, né? E faço aqui o 9, ó. Mesma sacada no dedilhado. Aqui já fica um pouquinho mais difícil que tem o salto, né? Onde eu toco ali o 7, né? Simultâneo junto com a 9. E toco a notinha Mi aqui, beleza? Logo após, na corda de número 5 aqui, ó. 11, certo? 12 aqui na número 2. E o Mi. Beleza? Ficando assim. Depois eu faço faustenido menor com o sétimo. Agora, tem um slide aqui, da 8 para 9. Eu pego, basicamente, cordas 4 e 3. E também a 2, rola também. Beleza? Depois, 11, 12, 11 e 9, ó. Novamente, aqui, a ideia é pegando a nota Lá e o Si simultâneo e ligando com o Dóstenido. Depois eu toco 9, 11, 9, 11. Logo após, tem o Lá menor. Beleza? Beleza? E aqui eu pego o 4 e o 6. Depois, 4 e 7. Depois, 6 e 9. E aqui seria o Mi maior. No caso, parece o Bi maior tradicional, certo? Só que a gente coloca aqui uma nona. Beleza? Então, é bem facinho. Então, é isso aí, meus queridos. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se ainda você não me conhece, meu nome é Gustavo Guerra. E rola vídeos aqui no canal, no YouTube, dessa pegada de Food Lessons. E caso você queira também, tem os meus cursos mais completos. Seria no meu site, gustavoguerra.com.br. Então, é isso aí. Vamos falando. Tchau. Tchau.